Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo E mano, o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a localização do novo carro abandonado É a BMW M3 GTR, tá? Do Need for Speed Motion Wantage E galera, já conto com a colaboração de todos e deixar aqui um like e se inscrever no canal Se caso não for inscrito, vídeos novos aí todos os dias aqui no canal, certo? Tá bem pertinho aqui da onde eu estou, da localização onde eu estou Chegando lá eu vou mostrar pra vocês exatamente onde o ponto onde ela está E um ponto de referência pra você fazer viagem rápida mais próximo, beleza? E é nóis, mano, ó, cadê, cadê, cadê? Opa, tá ali dentro Eu esqueci que ela tá aqui dentro Cadê? Tem que entrar aqui, ó A outra vez tava um GTR aqui, ó, aí ó BMW M3 do Motion Wantage e tal, ó, a GTR E tá aqui galera, ó, a localização do carro tá localizado no canto direito inferior do mapa, ó Ó, bem nesse cantinho aqui, tá? Bem nesse cantinho aqui, ó Certo? Vocês fazem viagem rápida aqui no posto de gasolina, se caso vocês estiverem nesse posto Ou na loja de peças aqui de carro, ou na loja de carros aqui também, beleza? Aí você marca aqui o ponto, quando eu marquei, tá, ó E aí vocês vêm até aqui e pegam o carro O tempo dela disponível aqui pra pegar é de 162 horas e 45 minutos Acabando esse tempo ele some e já era Você não consegue mais pegar o carro, ele não vai tá mais aqui, beleza? Aqui você aperta RB e dá fuga Galera, muitos de vocês comentaram aí por que que eu não trago o vídeo, tipo, tudo junto, tá? E é por um simples motivo, é porque eu gosto de fazer o vídeo simples, rápido e objetivo O vídeo é só pra gente pra mostrar a localização do carro como vocês querem aí Tipo, vocês querem ver onde tá o carro e pegar e já era Simples assim E é por esse motivo que eu não trago tudo junto, tá? Trago separado Então, caso vocês queiram a fuga aí, comentem em hashtag fuga E aí eu trago pra vocês, beleza? Então é isso, mano, o vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal caso não for inscrito Deixe o seu like E eu, Bruno Nesson, um abraço Valeu e fui! Tchau